E o amor que você prometeu Não foi claro ao que você me deu Era mentindo o que você jurou Mas não faz mal Que eu acredito que não se derrubou E tudo aquilo que alguém fez E o amor que você prometeu Porque o amor faz tudo bem Eu sei que o dia vai muito bem Você ainda me conta no bem A minha favor é o que você me deu E aí Na hora dos sufocos é que você vai me procurar E com a mesma progressa que o dia que você já foi chegado E com a mesma coisa que se derrubou E aí 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 E aí